E assim, você passou o São Paulo, que a gente já falou algumas vezes, teve um período extremamente vitorioso, né? A gente teve toda a era do Tele, depois a gente teve do Muricy e tal, e faz um tempo... A gente já falou com um monte de gente de São Paulo aqui, e assim, são muitos os motivos pelo qual São Paulo tá bambiando por aí, né? Mas agora tá com o Rogério Senna, o Senna voltou e tá... Eu, assim, particularmente, vou olhando de fora, eu acho que o Rogério Senna é a pessoa certa pra tentar fazer essa reconstrução em São Paulo, mas eu não sei o que ele precisa mais, né? Porque falta ainda, né? Sim, assim, eu não vejo outra pessoa pra fazer esse processo todo, né? Tem três pessoas lá que eu trabalhei, que é o Muricy, Milton Cruz e o Rogério. Então, assim, de conhecimento de São Paulo, pode ter outros, mas esses três aí, pra mim, é o que mais conhece a casa. Então, não via outras pessoas fazer essa reconstrução necessária hoje no São Paulo. São Paulo hoje não tá financeiramente meio complicado, né? E você fazer uma reconstrução sem dinheiro é difícil. Você tem que conhecer a casa, você tem que conhecer as pessoas. É difícil conhecer... E esses três são os pilares lá hoje. Aí tem os diretores que estão lá, que eu não trabalhei junto, eu tô falando o que eu trabalhei, né? O Milton Cruz, o Muricy e o Rogério. Então, eu, assim, se fossem outras pessoas, não por competências, porque tem gente competente, tem treinador bom, só que não ia conhecer a essência do São Paulo, não ia conhecer a casa, não ia... Precisa entender o que é estar no São Paulo, né? Precisa entender, conhecer o Refis, conhecer o CT, as pessoas. Hoje, eu chego lá, tem várias pessoas que eu... Que era da minha época, que era da época do Rogério, e estão lá ainda, e o Rogério conhece. Então, se o São Paulo tá nessa situação, não que esteja ilegal, tá com dificuldade, mas também não tá... Podia estar pior sem essas pessoas. Podia estar muito pior. Então, hoje... Então, tu acha que tem uma vaguinha pro Luiz Fabiano lá, trabalha de alguma coisa? Ajuda a nós. Rogério, me lembra. Não, mas todas as vezes que eu encontro o Rogério, o Muricy, o Milton Cruz, as pessoas que trabalham lá, eles transmitem o carinho, falam pra mim no CT, convidam, vai mais no CT, vai, assim, portas abertas. Eu fico muito feliz por isso, pela gratidão, né? De... e o reconhecimento que... Que eu defendi o São Paulo de verdade mesmo. Eu entrava em campo, não queria saber. Eu queria ganhar e pronto, acabou. E fazia de tudo pra ganhar. Dava o máximo. Então, hoje eles reconhecem, me convidam. O presidente, Júlio Casares, também, sempre deixa as portas abertas e, pô, e, assim, a minha relação com o São Paulo ainda é maravilhosa. E se um dia tiver que ir trabalhar no São Paulo, fazer alguma coisa, eu vou. Se for pra ajudar, eu vou. E eu tô sempre disposto a... estar aí ajudando o São Paulo, porque eu tenho muita gratidão por esse clube. O Luiz Fabrano também é o maior artilheiro do São Paulo Libertadores, né? E o curioso é que empatado com ele é o Rogério Senna, né? É, é goleiro, né? É muito louco isso. É louco. Não sabia disso. É, foi interessantíssimo. 14 gols, é. 14 gols. O Rogério jogou bastante, né? A vida dele foi toda no São Paulo, então ele fez bastante gol de pena, de falta e tal. E aí eu saí empatado com ele ainda.